Um campo sobreviventes, uma fogueira No leste, com uma lanterna Tô subindo aqui o bagulho Aqui é o acampamento dos sobreviventes Beleza, aqui não tem mais erro não É aqui que é o acampamento dos sobreviventes A lanterna ficou verde, é aqui ó, eu levantei a lanterna e ela ficou verde aqui ó É sete passos na ilha separada Beleza, agora eu preciso achar uma porra de uma ilha De uma ilha, de uma Lonelli Island De uma ilha separada É só fazer a curva nessa ilha grandona Então vamos, vamos, vamos levar, duas pessoas levam essa porra Essa aqui é a ilha na teoria, cadê a história? Aqui, aqui ó, Lonelli Spare Fisherman Pera aí, aí tem que pegar a porra da bússola Contar sete passos pra South West Pera aí, sete É aqui, sério, exatamente onde eu tô Aê, fila da puta A missão não acabou ainda Chama crook não sei o que agora Ó, já achei, já achei Então, mas a gente tem que fazer todos, mano Porque eu acho que é o último baú que vai ser maneiro, tá ligado? Ó, é só ir full norte Vai sério, vira para a esquerda Ó, agora é um Subiu o banco, eu acho que eu subi Não, 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 não Ela passa com a escada Sério, tu vai deixar exatamente nessa marquinha aí, beleza? Entre o N e o NE Ó, tem uma ilha Chama Cutlass Case Vai ter que desviar dela agora É uma ilha bem pequenininha, mané Tá no nosso caminho aí É, 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 muito bonita aqui de cima, mano Puta merda Você tem que falar quando chegar nela Pode ir virando, pode ir virando de leve aí Pra direita Pra esquerda, pra esquerda Bem de levinho Essa ilha à frente aqui, 12 horas? Aí, 12 horas, 12 horas Full 12 horas, mané Ó, achamos a Cutlass Gate É, a gente vai passar a Cutlass Gate Agora é a próxima que a gente vai achar, 12 horas É essa ilha aqui, né? É essa mesmo, é essa ilha Eu vou já subir a vela maior Já tira pra mim a vela Espera, espera, deixa que eu dou a calda Deixa que eu dou a calda Me ajuda aqui, me ajuda na vela branca Me ajuda na vela branca Ó, em sério Desculpe Agora, vira full esquerda e já desce a âncora Full esquerda e desce a âncora Vai, 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 vai Subiu, subiu Full esquerda e alguém desceu a âncora Desci, desci a âncora, desci a âncora, desci a âncora Ai Sobe o que der Olha o drift, olha o drift Olha Caralho, moleque Os malucos estão jogando o fino do piratinha, velho Você tá maluco Caralho, deixa eu ver a pista aqui que eu não li até agora On Crook's Hollow since long ago I have chest Então, aparentemente, tem uma pedra do sol Achei a pedra do sol Achei, beleza Onde vocês estão? É uma pedra com sol Abre o mapa, abre o mapa em cima dessa pedra com sol, velho Em teoria vai aparecer mais alguma coisa Apareceu Tá aparecendo pra mim Da pedra do sol, na Bahia, você vai estar perto Ande para o Norte Norte-East, é isso mesmo N-E To the palm trees And shovel here N-E to the palm trees Ah, o deles já acabou tudo aqui, mano Achei Boa 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 Ó, esse é bom, hein É, pá, de ouro é meu cu Esse é daqueles, daqueles vós fodida Ué, mas esse aí é dos que tem os bagulhos do tesouro milenar, velho Boa, caralho, time Mais um, mano É, completamos tudo Ah, Voyage, aí, ó Completamos a missão É realmente o último, é sempre o melhor Agora dá até pra gente ir lá vender os baús E ver quanto a gente vai lucrar Ah, não É, tamo quietinho aí, né A gente não tivesse com o bagulho de ouro, filho A gente tinha tirado um bagulho de diamante Eu tinha A gente já tava dando de madeira merda daqui Não, vai tomar no cu, esse sapai Caralho, perdi full o navio A gente voltou pra Pedra do Sol Aqui, ó, Pedra do Sol Putz Aí, o nosso navio, Andresi, tá atrás dessa montanha Tá pro SE, tá pro SE Vamos pra SE aqui, a gente não se perde Te digo A gente andou, andou É, mano, eu vou subir aqui, ó Andei, andei, andei Até voltar Bom, dá pra pegar mais objetivos e lotar o nosso navio de tesouros ou entregar essa porra? Melhor entregar, né, mano? Vamos entregar, vamos entregar Bom, deixa eu ver aqui Tem um outpost pro E É só ir pro E que tem um lugar pra gente vender os baús, velho Aí, bora baixar as velas Full speed, guys, full speed 10 horas Objetivo Vai ficar 12 horas agora Pode parar de virar o navio Caralho, os malucos tão muito pirata, cuzão Boa Tem a vista Olha, olha Para, 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 para o navio, para o navio Navio afundado, navio afundado Oh, meu, mano Nem pensei Mergulhei Só puxei, só desci, ó Foda-se Vai me dando a visão aí Vai me dando Não tenho visão, não tenho visão Tô rodando o bagulho Olha, o canhão, o canhão pro nosso navio aqui, ó É Um tiro de canhão Daquela ilha Vai acertar Caralho, caralho Isso, quase que acertou, mano Então, e tem um navio E tem um navio pirata Tem um navio pirata Olha, eles vão acertando a gente Tem navio tirando a gente? Tem uma ilha e um navio Tem uma ilha e um navio Volta aí, ó Eu tô vendo um navio Ele tá pra... Eu não sei que direção é essa Eu tô escutando um baú aqui Dando risada Ele tá pra E Ele tá pro E Ele tá pro E Estério, eu vou... Estério, me ajuda a atirar Me ajuda a atirar a âncora Gente, volta pro navio Volta pro navio A gente vai ser derrubada Ele não conseguiu acertar nenhuma bala ainda O da ilha não Mas o navio tá se aproximando Continua, continua Continua que a gente tá virado pra esquerda Tem que virar ele pra direita Ele tá virando pra atirar na gente, Estério Gente, vocês tão voltando pro navio? Pelo amor de Deus Tô voltando, tô voltando Âncora subiu, âncora subiu Eu vou descer a vela da frente, Estério Pra gente começar a ter movimentação Vai, eu tô já subindo o navio já Cadê o Dres? Tá atrás da gente Ele tá atrás da gente, o maluco ali A ilha tá atirando a gente Ele não acertou o tiro nenhum Até agora Ó, ó Já vira pra direita Já vira pra direita Mano, mas tinha... Tinha um baú encantado ali, mano Direita, direita, direita Vem, vem, vem Entra aqui no canhão ali, pô Vamos deixar eles chegarem bem pertinho e GG Visão, visão Tem alguma coisa pra bater? Não Tô full, é? Tô indo full Eles vão lá pra pegar aquele baú, mano Tá bom Deixa eles pegarem Vamo embora com os nossos... É, vamo vender os nossos baú Ó, é só atirar E aí, quer pra cima deles ou vamo... Vamo vender o baú, vamo barra Eles vão lá pegar aquele baú encantado que eu achei É, vamo botar não, mano Então vamo matar ele, vamo matar ele Pior que eu não tô sentando tiro nenhum, mano A gente tem recursos pra caralho Não gasta tudo assim, não, mano A gente tem muito recurso Pra chegar perto, a gente... Todo mundo loodeia o inventário de canhão Caralho, já acabou os canhão do inventário? Que? O inventário acabou muito rápido, Jesus, velho Mas não, tem 30 aqui ainda É, nos de baixo 23, 14, então vai Então enche, ó, mano É isso aí, cada um vai ter... Enche o inventário pessoal e fica no canhão Dá o tiro, segura o R pra dar o reload Ó, eles não pararam não Eles tão em choque também, Stereos Consegue fazer essa curva pesada aí? Dá pra... Mano, dá pra gente meter o drift pra cima desses fodidos, hein, mano O vento tá... Ah, o vento tá contra a gente Isso que é uma merda Senhores, hoje é um belo dia para morrer Eu vou até tocar uma musiquinha aqui, ó Pra gente se acalmar Só manter reto, só manter reto que a gente tá na cola dele É, eu tô tentando pegar o máximo de boost do vento aqui A gente tá indo pra direita, a gente tá indo pra direita Vai reto, vai reto Ó, eles tão virando, eles tão virando Aí, pra esquerda Isso, mantém ela de sofada Boa, Lipão Certinho, mano, né Lipão Fui esquerda agora, Stereo Fui esquerda agora Na vela, na vela, Lipão Mantém É agora, já prepara, já prepara Vai, depois que passou a onda... Espera, um pouquinho mais pra esquerda, é Passou a onda, tira, vai Passou a onda... Vai, agora, 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 agora Pra baixo, pra baixo Tão perto, tão perto, tão muito perto Vai Boa, acertamos Vai, continua Vira, vira, Stereo, vira, Stereo, pra esquerda Troca de canhão, troca de canhão Fui esquerda, Stereo, fui esquerda, Stereo Já tá pra esquerda, mano Beleza, boa, tá mandando bem Ó, eles são ali atrás, ó Deixa eu ver se consigo pegar com a Snap Eles frearam, eles puxaram o negócio Eles puxaram o negócio Não tem problema, eu tô virando Vai virando, vai virando Tô reparando aqui, alguém me ajuda Canhão túneles agora, hein Eles pararam pra consertar o barco Navio consertado Eles pararam pra consertar Ih, tá Não, errou, errou Passou por cima Vou jogar, vou jogar Aguenta que eu peguei Ó, o navio caído O navio caído tá na nossa esquerda ali, hein Nossa esquerda? É, bem na nossa esquerda Vamos lá Quer lá pegar essa porra? Beleza, o Dries vai guiando agora O Dries ali na frente Ó, Stereo, na nossa esquerda Tá bem na nossa esquerda o bagulho, Stereo Fui esquerda Fui esquerda agora Fui esquerda Tem que fazer o drift aí Vamos fazer um drift, vai, vai, vai Desceu Pum, vai driftar, hein Vai driftar Vai, 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 vai Isso, agora vai Vamos levantar aqui Cadê os caras? Cadê o navio afundado? Cadê o navio? Eles enharam o pé, eu acho Ah, tá na direita Tá na direita, é Não, mas dá pra ir Vai virando Mantém virando Não, navio afundado ali Vamos pegar o baú raro daquela porra ali Caralho, meteu o pé É, os caras fugiram Eu não tenho nem mais visão, mano Caralho, moleque A gente é o terror dos sete mares Vai tomar no cu É, é, é o mesmo bar que a gente tava, mano Olha lá a ilha que ataca o canhão ali, ó É, então, é esse mesmo A ilha vai atacar na gente Mas não dá nada não A linha já pode ir reto Sobe uma vela Vela do meio Tô subindo, tô subindo, tô subindo Me ajuda ali, pão A vela branca, vela branca Boa Pode soltar, pode soltar a âncora Pode soltar a âncora Aê, paramos certinho, mano Vamos aí Ó, na D não tem baú raro, hein, mano É só recurso básico mesmo Aqueles caras Eu não sei como eles fizeram isso Mas acho que um deve ter descido Pegou o bagulho E os outros devem ter buscado ele Ou o baú sumiu, mano Tá bom, agora a gente tem bastante munição Já pros nossos canhões aqui É, que a gente precisa de qualquer maneira Ir lá pra ilha guardar essa porra, né, mano Vamos vender, mano, esse tesouro É, são cinco tesouros Ó, tem um barco na nossa frente, mano É o mesmo, é o mesmo Ele só parou e tá de lado lá Meio que esperando a gente Ele deve tá vendo a gente de frente também Pega a Kenon Ball pra caralho É, foca ela a Kenon Ball Ó, tem mais um tubarão aqui Dois, hein Perto do barco? Atrás de vocês, atrás de vocês Aqui no navio abandonado Tá, tão vindo aí, ó Dei bala em um É, vou lá pegar a Kenon Ball Dei bala no outro É bom que dá bala, eles perdem o foco Tubarão nervoso Fudido Matei? Nossa, é, matou, matou Mas ele me deu uma mordida, esse cuzão Deixa eu correr antes que eu me foda mais Pegou meu pé Desgraçado, mané Estério Oi É, ultpost tá pro É, E Vamos subir aqui a âncora Me ajuda aí, me ajuda aí E tem umas pedras Tem uma pedra que são na frente, Estério Tem que tomar cuidado com essa aqui O Driz vai te ligando pra desviar dela aí Eu vou ajudar o lipão com estufando a vela aqui Ó, toda a vela pra esquerda aqui Deixa bem estufadinha ela Ô, Estério Passando a pedra Você vai ter que virar a full pro E Viu? Estério É, agora você vai precisar virar um pouquinho pro N E Entre o N, entre o N e o E Tô virando Sobe a vela, sobe a vela É, sobe a vela, sobe a vela Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Tem que subir as velas Não, ainda dá, ainda dá Não dá ou não? Vira, mais direita, mais direita A gente tá indo pro raso É, tô indo Faz o direito Vela atrás do estéreo, Lipão Vela atrás do estéreo, Lipão Ah, tá bom, porra Paramos bem Eita, tem dois tuberões aqui, mano Atrás de vocês É sério? Aham Tem mesmo Caralho, Lipão Tem mesmo, mané Corre, filhão Caralho, você tá maluco, irmão Ah, e tem mais um baú ali no navio? Tem, tem mais dois Mais dois? É, são cinco Então, mas aí cada um tá com um Ó, o estéreo tá cada um com um São, então já foi quatro Faltou um Olha isso, que coisa bonita, velho Caralho, que orgulho Eu vou lá pegar o último baú lá Ô, só eu precisar de ajuda Porque se tiver os tubarão lá Vai ser foda, mané Caralho, comprei uma arma nova Aqui, é daquele, aquele, aquele, pô Deixa eu ver, deixa eu ver Comprei o quê? Escopetona do bico estourado Que aranho Isso, mano Ela atira, ela atira oito Ela dá oito de o mesmo tempo É tipo uma shot de longo alcance Que foda Aqui, cara, é uma arma nova Deixa eu ver, deixa eu ver Ô, louco, quanto custou isso aí? 9, 160 Caralho E você tá bonitão, hein? Olha na parede aqui Olha, olha pro horizonte aqui Olha o estilo dela Vai, vai, vai Olha Que Moleque, se você colar isso aí na cara de um fudido Meu amigo Não, isso aqui derruba navio, você tá ligado, né? E aí, bora? Fazer o quê? Então, o navio tá consertado Estamos com tudo O negócio agora é pegar o objetivo Deixa eu pegar um aqui pra nós Temos o Olilouco O Grande Preston É, o Olilouco O Olilouco é top O Olilouco? Então, o Olilouco está aqui É só vir aqui e votar pela viagem Beleza, senhores Temos mais uma miss... Ih, tem duas ilhas, hein? Puta, procurar ilha é foda Vamos lá embaixo Procurar essa porra? É aquela da ilha da tetinha de pedra, primeira É, tem uma de duas tetinhas de pedra E tem uma que tem um... Nossa, tem uma que tem três tesouros Eu tenho dois, velho São cinco tesouros em dois lugares Opa, acho que achei Essa aí, essa aí Vamos morar Então, vamos parar a tetinha de pedra Quer pra ir pra onde? Vai full... Full lá do posto que a gente está Norte, é norte O norte Vamos lá que a gente está Vambora? Vambora, parceiro Bom, vamos lá, levantar a arancora Cadê o Lipão? O Lipão está aí? O Lipão foi embora Ah, o Lipão foi embora? Caramba, ainda é meia-noite, mané Caralho, moleque Agora somos três piratas Aí, mantém assim, mantém assim, mantém assim Tem um navio a... Um navio pra esquerda, hein? Olha o monte de balde aqui, mano Navio pra esquerda, navio pra esquerda Quer pegar ele ou não? Mano, é até incrível Vambora, vambora, vai Ah, mas se bem que a gente não tem baú nenhum, né? Não tem nada pra ver Então, vai, 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 vamos lá Às vezes ele está carregado Então, vai, 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 vai Vira tudo pra esquerda Vamos dar o drift, Idris Vamos dar o drift Sério, full esquerda Quando chegar, avisa Você tem que encostar Quando você encostar, você avisa Tá rodando pra gente ainda Vai, 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 vai Fica esquerda, fica esquerda Deixa eu soltar, deixa eu soltar Agora vai, agora vai, agora vai Puta que pariu Isso foi bonito demais, moleque A gente fez uma curva a 90 graus Quando a viu Boa porra, vambora, vambora Estoura isso aí, moleque Eles pararam já Eu acho que eles estão atracados ali naquela ilha, mano Eles estão atracados, moleque Que chance Sério, ajeita um pouco pra esquerda E vamos roubar esses fudidos Um pouco pra esquerda, um pouco pra esquerda Não, eles estão no barco Estão atirando Estão atirando, estão atirando Será que é um só? Vai mais pra esquerda Esquerda, esquerda, pode ir pra esquerda Ó, é assim que atira o seu merda Entende aí, ó Rombado Ah, nossa, moleque Foi uma fina agora Mano, quer meter mais um driftão, Idris? Você tem as moral? Vamos, vamos Já menti Vai, sobe, sobe, sobe Vai, vai, vai Tô tentando, vem, vem Vai que eu preciso indireitar o navio Vai lá, vai lá, vai lá Mano, enquanto eles estão rodando aqui O navio não vai parar, entendeu? Tá suave Aí, vai, vai, foi, foi, foi Cadê eles? Afastaram, mano O foda é que tinha que ter um maluco Mexendo na vela, mano Não, mas ó O vento agora, por exemplo, tá todo torto, mano A gente precisa terminar o giro Eles estão na direção do vento A gente não Sério, você tá fudido à esquerda ainda? Tá falando no jogo, Potipin Moleque, tá vindo uma tempestade Moleque, tá vindo uma tempestade Eles atracaram, eles atracaram Quer, vai ter um drift, Drizzy? Caralho, olha isso, mano Moleque, tem uma tempestade, cuzão Pegou essa, hein? Ai, caralho Eu vou lá embaixo arrumar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Não, pilota, pilota estéreo, pilota estéreo É preferível ter alguém pilotando do que arrumando Então, não furou Vem atirar, vem atirar, vem atirar A gente vai passar atrás deles Não tem como eles atirarem Tem, pera, subi, 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 subi Ó, não vai ter como eles atirarem Vai, agora, 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 agora Vai Te carrega Vai, 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 vai Vai atirando, vai atirando Vai atirando Vai atirando Ah, me matou, velho Ele me acertou Ah, não, não, voltei, voltei Tô vivo ainda Boa, 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 boa Acertei Ai Acabou, acabou a munição Eu também tô sem Tá um aqui, tem um aqui, tem um aqui dentro Tá aqui, ai, ai, cara, ele entrou Tá embaixo aqui, me deu um tiro Eu já dei três tiros nele, mano Ele entrou Ah, não, não, não Volta, 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 fudido Volta, fudido Abre porta, abre porta Eu acertei dois tiros nele, mano Boa, morreu Tem outro lado ou no volante Ele tá aqui comigo, o cadáver tá aqui comigo, velho Calma aí que eu tô roelando Tô voltando Caralho, nosso navio tá full água, velho Morri Eles invadiram ou eu tô vivo? Tá, tá no andar do meio, no andar do meio Ele tá muito meado, velho Ele tem três tiros Os caras estão todos aqui esperando pra nascer Ó, o outro nasceu pra ti Rebetei um na espada daqui Ai, ai, fudido Matei, matei, matei Matei, matei, matei Matei um na espada aqui Ó, nasceu mais um Acabou de nascer dois Tá, eu tô correndo aqui pra tirar água A gente tá afundando Porra, não sei como é que não afundou O navio desses fudidos, velho Cadê eles? Cadê eles? Tão lá pra longe Caralho, velho A gente deu muito tiro nos caras, velho O navio deles afastou? Afastou pra caralho Eu matei o último que tava aqui Ele tava tentando pilotar nosso barco Eu derrebentei na porra Achei o buraco Não vale a pena trocar parada assim, não, mano Porque os caras ficam revivendo Tô virando, tô virando, tô virando Os caras ficam revivendo e voltando pro navio É infinito o bagulho É, não E a pior parte É que na verdade a briga é assim A briga é pra ver quem perde Quem fica sem recurso primeiro, né Fica um secando os recursos do outro Tá, cadê eles? Tá atrás da gente Drives, drives, drives Vira pro esquerda aí Vira pro esquerda aí Tô subindo Já tá pro esquerda Vai Vai Ai Solta Calma, calma, calma Vai Nossa, é muito ruim